Fiz isso, duas vezes A gente já fez outras fases no jogo livre E tava precisando de personagem Então tem que fazer Voltar a fazer tudo pra que a gente Consegue pegar eles Tirador de batata dele É bom o tirador de batata Quem que ele é? O Harley Aí Harley Qual que é a dica? Aqui é Maria Hill Ah, poderes telecinéticos Objeto Legos brilhantes Tá Não tá com o telecinético aqui Para Essa sirene Vamos ver o que vai montar Ó a manivela Ó aqui a gente tem que fazer O verdadeiro vingador Quase vinte por cento Quase vinte por cento E tal isso Beleza Aí Ó a lojinha aqui Ó o Hulk Ó Tá todos os Avengers ali O Hulk Capitão América Marvel Vai lá Tony Consegue consertar aqui pra gente? Isso Isso Soldou Solda mais um pouco aí Tem alguém tomando choque lá Opa, é um drone? Cidrone E aí? Cidrone vai atrás da gente? Isso aí não Lançar a batata pro outro lado aqui Nunca ocupado pra ajudar um herói enorme Tudo bem Só o Capitão América E aí drone Pra gente pegar você? Não? Parece que não Então vamos continuar pra cá Vê o que a gente consegue Opa, tem aqui um objeto pra gente pesquisar O painel né? Sempre quando tem essas Essas coisas aqui As vezes aparece, as vezes não Beleza Pegamos todo mundo Aí Agora vai aparecer o painel Vai lá Tony Vê o que você acha aí Opa, chama alguma coisa Duas Três Mais um Aí Um alvo Ok Vai lá Harley Acerte seu alvo aqui Ó Duas batatas Eita Brotando Sangue quente aqui Acho que tá mais pra sangue frio né? Mais um cara de zumbi esses bichos Mas pá Achamos um mini kit aqui hein? Escondido Tem mais um Ali tem um dora Um roxinho aí Não consegue abrir? Não Então vamos lá Se a gente consegue pular aqui Não consegue? Não consegue? Ei Tony, tá ruim de pulo hein? Acho que você vai ter que pular hein Tony Ou você ou o Harley ali A gente tá aqui O que é esse drone hein? O que é que a gente controla ele? O que é que a gente controla ele? Beleza Agora vamos achar o outro Vamos achar o outro Ixi objeto Lego prateado aqui Tinha que ser o Homem de ferro Mas como ele tá procurando E aqui só o Capitão América Se a gente pular ali a gente vai Cadê o drone? Aqui os objetos telecinéticos Não vai ter jeito Ok Vamos lá pro outro lado então Vê se a gente acha o outro Quer dizer O outro a gente achou né? Opa Apareceu uma moto aqui Não tava aqui não né? Beleza Apareceu que é importante Ou eu não tinha visto né? Também Aqui é um trator? Aí Pra onde você vai? Onde a gente vai com esse trator? Transformador Foi pra frente e pra trás Consegui Achamos o transformador Boa Vai lá Destrói o transformador aí Aí destruiu o transformador Acabou a energia É Deu certo Tá desligado Agora podemos seguir em frente né? Claro Com certeza Depois a gente tenta pular ali Pra ver se consegue Pegar aquela outra caixa lá E você Tony? Tá? Sem poder nenhum Tony? Boa Esse é o Tony Stark Tem alguém atirando aí Opa Posso recuperar o fôlego um instante? Pode Vamos jogar batata neles Isso, joga batata nela também Aí Aí Sai pra lá Ixi, foi lá pra cima Vai acertar a gente Soltou mais um monte de gente aqui Não mesmo Aí Olha pessoal, tô soltando as coisas aqui A gente tá queimando o pé do Tony ali A gente tá queimando o pé do Tony ali Só na batatada mesmo? Acho que não né Tá, não é agora né A gente tá queimando o pé do Tony lá Tá Deixa ela queimar um pouco lá o pé do Tony Aqui a gente vai precisar Do quem? Do Homem de Ferro aqui Também Ah, precisa do Ultron ali Poderes Cósmicos Esse Ultron tá dando trabalho hein Tá Deixa ela lá queimando o pé do... Do... Do Tony Vamos ver se a gente consegue aqui a fase É difícil tá precisando do Hulk é do Hulk tô ligado tá E aí Tony tá preso aí Tony Tony não consegue fazer nada chegou perto de um peteleco nela oi 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 a cada vez é um de um soco nela para sair beleza vamos ver aqui pegou tudo a sessenta por cento opa puxa vida ela tá zangada tipo um Harley como ela brilha desse jeito a gente joga mesmo ver se não em Tony esse foi uma boa ideia aí a chamada de esquentada que ela fez você tem um plano certo acho que estamos com uma pequena desvantagem agora você vai ver será pode ser alguma coisa que a gente montar aqui senão oitone vai brincar com ela joga batata nela sai daí sai de perto, sai de perto e joga batata tira lá, tira lá não ta mais atirando não passa no fogo não vai lá só acertar lá acertou ah, tem uma coisa pra montar aqui caramba, beleza montou um forno aqui pra safranga acabou com ela show opa só beleza vamos ver aqui pra onde a gente foi se dá pra gente salvar ali, beleza vamos salvar então vamos salvar aqui a gente continua em uma arma é isso aí pessoal gostou do vídeo, dá um curtir e inscreva-se no canal valeu